Estamos de volta 12 horas e 6 minutinhos, uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade e a gente já começa aí falando do nosso Avancar. Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial vai te surpreender com mais uma novidade. Você que usa o Avancar no dia a dia já sabe das inúmeras vantagens que ele pode lhe proporcionar. Agora também vai poder curtir os shows dos seus ídolos prediletos, todos eles, sem ficar fora de nenhum. O Avancar fechou uma parceria com a Fábrica de Eventos para levar felicidade para você. Compre com o seu Avancar à vista ou parcelado em até 4 vezes sem juros nos estandes da Fábrica de Eventos. Avise os amigos, agora você não vai ficar de fora dos grandes shows que a Fábrica de Eventos realiza em Manaus. Avancar permite inúmeras vantagens e facilidades para você, você que é funcionário público ou colaborador de empresa privada. Fica ligado, solicita o teu Avancar hoje mesmo e você ainda ganha brindes exclusivos. E se você quer aumentar as suas vendas, faça parte da rede credenciada do Avancar. Ligue 0800 0464620. Avancar é assim, vantagens para quem compra e para quem vende. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Valter, é contigo. Obrigado, Marcinha, por deixar comigo. Sabe por quê? Porque aqui no Agora Premiado de hoje tem essa torta deliciosa lá do Doce Torta. Nosso amigo Shalom mandou essa gostosura aqui para mim. Olha só. Quem é que está aqui? O que tem que ir pegando aqui? É o Njônio, é? É o Njônio que está filmando aqui? Ó, esse é morango e aqui uma geleia de cupuaçu, geleia artesanal. Uns detalhes aqui com castanha da Amazônia. Hum, para você que está acompanhando aí em casa, está enchendo, está inundando a boca de água, né? Mas é fácil ganhar essa torta hoje aqui no Agora Premiado. Basta você ligar para o 3307 39 51 ou 3307 39 52. Na hora que você ligar para cá, você não vai dizer qualquer palavra, não vai dizer alô, não. Você vai ter que falar Doce Torta. Esse é o nome, tá bom? É só ligar e participar. 3307 39 51 ou 3307 39 52. Márcia Lasmar, essa torta aqui está sensacional. Tá fim? O quê? Doce Torta? Você quer? Doce Torta. Já digo logo, não precisa nem falar alô, já digo logo Doce Torta. Você que está aí do outro lado, não precisa participar. O que é, garoto? 50. 50 nada, é só aqui, não precisa pagar 50, é só dizer Torce Torta. Vamos lá, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 9 minutinhos. A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. Olha só, gente, na manhã de ontem, dois estudantes foram apreendidos com maconha dentro da mochila. Os estudantes frequentam o colégio da polícia militar na zona centro-sul da cidade. Duas trouxinhas de drogas foram encontradas durante a revista de policiais militares com cães farejadores. Depois de denúncias anônimas, viu? Os alunos prestaram esclarecimentos da delegacia especializada em apuração de atos infracionais e já foram liberados. Os estudantes vão ficar à disposição da justiça. Olha só o que eu estava dizendo para você. Enquanto a gente vê o pessoal lá em Parintins, fazendo das tripas ao coração para poder ir para a escola, os meninos aqui estudam num colégio bom, um colégio que é referência, um colégio que se eu tivesse filho eu colocaria lá, que é o colégio militar, que tem toda a estrutura, toda a disciplina que os militares têm, e aí vão para a escola com droga. Sabe o que falta aí? Sabe o que falta? A presença do pai e da mãe, porque não dá para transferir a responsabilidade da educação doméstica para a escola. A escola faz o que pode, mas vai caber ao pai e à mãe revistar a mochila do filho? Não dá para fazer desse jeito. Eu me lembro da minha cunhada, minha cunhada Sanavera, o filho já é grande, o Alisson, mas eu duvido Sanavera deixar a Alisson sair de casa e dar uma olhada nas coisas do Alisson. Nunca fez isso. Pai e mãe têm que ter responsabilidade na educação. Não é só a escola. Ter filho não é fácil. Ter filho não é fácil, é por isso que tem gente que escolhe não ter filho, como eu, por exemplo. Porque a partir do momento que se põe o filho no mundo, vai se ter trabalho com ele a vida inteira. E tem que estar ali, dirigente. Agora, como é que esses meninos saem de casa? Será que os pais olharam? Se não olharam, em algum momento, esses meninos chegaram cheirando a cigarra, porque não é tão esperto assim para saber esconder cheiro de maconha dentro de casa. E aí sai e vai para a escola com maconha na mochila. E o pai e a mãe não percebeu? É muito complicado. É muito complicado também para mim aqui, né, dizer ou julgar, ou dizer se está errado ou se está certo. É complicado para mim. Mas a gente aqui se reclama. Como é que o pai e a mãe estão cuidando, estão fiscalizando, estão olhando, estão vendo o que está acontecendo? Quer dizer, é a escola que tem que ver que o filho está errado? É a escola que tem que ver lá a mochila com o cão farejador? Porque está em uma escola militar, a partir do momento que você vai botar seu filho em uma escola, você se submete às normas de conduta daquela escola. É assim mesmo que tem que ser. Está certo. Tem que fazer isso. Não pode dentro de um colégio militar que tem toda uma rotina, toda uma estrutura e toda uma disciplina imposta por militares que prezam a preservação da justiça e a manutenção da paz e botar aluno lá dentro com maconha dentro da mochila. Pelo amor de Deus, a gente precisa entender que a educação doméstica cabe aos pais. A escola dá educação para a vida. A escola educa o menino ensinando o que está acontecendo e às vezes interfere na educação doméstica quando é para preservar os direitos da criança. Agora cabe ao pai. Cabe ao pai, cabe à mãe, cabe aos tios, cabe aos padrinhos, cabe a quem quer que seja você fiscalizar os pais, a mochila dos filhos. Não pode chegar a esse ponto. Maconha dentro da mochila dos meninos lá do colégio militar. Ainda bem que o colégio militar é rápido, já identificou logo, recebeu a denúncia anônima, não ignorou, porque óbvio, não vai ignorar, botou o cão lá para cheirar a droga, o colégio achou e acabou a sua conversa. Agora os meninos vão ficar de castigo. É isso mesmo, Ricardo, era mais ou menos isso. Walter Frota. Pois é, a gente fica triste de ver essa situação, jovens com drogas na mochila, escondidos na mochila, entrando nas escolas. E a Márcia levantou essa bandeira de que os pais têm sim essa responsabilidade de ver o que tem dentro da mochila. Não importa a idade. Lá em casa, a Maria, a gente sempre observa dentro da mochila dela, vê se ela não pegou alguma coisa de uma colega emprestada, porque às vezes acha bonitinho um lápis, uma caneta, sei lá, um broche, qualquer coisa, e termina brincando com aquilo, esquece, deixa dentro da mochila. A gente sempre observa, perguntando se aquele objeto é dela, se é de uma colega, como é que foi que ela conseguiu aquilo. A gente sempre faz essa interrogação. E não é porque ela é criança, não. Porque o outro mais velho lá, o Vinícius, também a gente vê, pergunta das coisas que chegam lá, que eu vejo que não é dele, eu pergunto qual é o procedimento, qual é a procedência daquilo, e ele fala que é de um colega que emprestou, e depois, amanhã tem que devolver isso aí. Então, assim, a gente cria esse hábito de dar uma olhada na mochila da criança. Porque é isso mesmo, o Ivan está falando essa frase, é uma frase típica aí que a gente fala, né, que tem costume, né, é um, uma, uma, é isso mesmo, o Ivan, é o que é falar, é um ditado popular. Isso, Ivan, fica falando aqui as informações, que é desde cedo que se torce o pepino. Não é isso, Ricardinho, Ivan, todo mundo que está aí dentro da redação, pessoal que está todo mundo aqui assistindo também, é isso mesmo. E tem que ser assim, desde pequeno tem que pedir as explicações mesmo. A gente muda de assunto, mas não sai do tema de polícia. A sirene não para de tocar. Ó, três pessoas foram presas, e uma menor apreendida, suspeitos, sabe, suspeitos de tráfico de drogas, lá no Tarumã, zona oeste de Manaus. Emerson Guimarães, conhecido como Batman, é foragido do sistema prisional. E segundo a polícia, ele é suspeito de participar do latrocínio do vigilante, do vigilante Antônio de Oliveira, que aconteceu lá no Santos Dumont, no bairro do Tarumã. Esse vigilante trabalhava, segundo a polícia informou, trabalhava lá na Infraero, né, então, esse Batman, né, que é, o apelido dele é Batman, ele é envolvido nesse crime. A prisão, a prisão dele estava sendo, ele estava com a namorada, e foram presos dentro da casa, junto com a namorada, a Leandra, e tinha mais o Pedro Pinheiro e um adolescente com eles, que foram todos apreendidos ali. Tinha revólveres calibre 38, dois coletes de balísticos, né, coletes balísticos, são usados aí, coletes da prova de balas. Tinha mais 200 trouxinhas de oxo e uma pedra, oxi, uma pedra, uma pedra de maconha do tipo skunk, além de uma balança de precisão. O trio foi preso em flagrante e o adolescente de 14 anos, ela foi levada para a delegacia, para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Olha só, essa é a foto do vigilante, né, Ivan? Olha só, a foto do vigilante do Antônio, a gente relembra aqui esse caso, né, do vigilante que foi morto dentro do local de trabalho, lá na Infraero. Foi levado uma aliança, foi levado o revólver dele, foi roubado, é a arma que ele trabalhava. Tá aí o nome dele, aí é o Antônio, Antônio de Oliveira. Esse era o vigilante que foi encontrado. O caso, a polícia chegou até aí, a Guarita, esse local, dentro da Infraero. Ele estava de bruxo, deitado ali com sangue, né, tinha sangue ali próximo a ele. Foi que os policiais constataram que ele realmente estava morto e tinha sido assassinado. Então, esse caso repercutiu muito aqui em Manaus e a gente relembra rapidamente para você entender que esse rapaz aí, que tem o apelido de Batman, que foi preso com esse grupo, né, foi preso, tem envolvimento, tem suspeitas de envolvimento com esse crime, crime do vigilante, que foi conhecido aqui em Manaus, crime do vigilante da Infraero. Esse é o caso. São 12 horas e 17 minutos. Vamos mudar a página e adoçar e vir aqui. Vamos vir aqui para a nossa copa. Nossa copa ficou agora premiado. Essa delícia de torta oferecida pelo meu amigo Shalom, aí da Doce Torta. Ó, se você quer encomendar qualquer torta, bolo, enfim, qualquer coisa para você se deliciar na sua família com os amigos, se você vai ligar aí para a Doce Torta, o telefone está aí no vídeo, ó, 3646-8227 ou pelo telefone ou celular 981-30-9804. Liga, faça em sua encomenda, festeja com os amigos aí, com a família e se delicie com essas delícias aqui da Doce Torta, que é o nosso agora premiado de hoje. Liga, participa, 3307-3951, 3307-3952, né, Ivan? Você gosta desse tipo de torta aqui, Ivan? Eu gosto, olha, o Ivan, sim, sim, ó, eita! Você não está de regime? Não, né? Não, né? Então tá. Ó, dá uma conferida aí na Dica da Massa, que agora vale a pena também a gente conferir aqui as Dicas da Massa e sentir esse aroma gostoso. Com você, Massa. Deixa comigo, Valter, eu quero falar com você que está aí do outro lado, mas antes disso, deixa eu mandar um beijo para o nosso querido Rui, nosso tegrafista aqui da U1, que mal fala, coitado, mas hoje ele, além de falar, ele ainda riu. Ele disse, não entendi muito bem que ele falou meio para dentro, mas ele riu, isso é que importa. E aproveitando que eu estou falando do Rui, vou cortar aqui para a câmera dele, que a gente vai falar do Calcitran. Há um bom tempo que eu falo que o Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Calcitran é o calço mais vendido no Brasil, com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do Calcitran D3, esse aqui que você já conhece, eu te apresento o Calcitran MDK, é esse aqui, olha. O Calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K. O Calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos, por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. Então, para combater a osteoporose, eu recomendo Calcitran. Se você quer combater com maior rapidez, você deverá usar o Calcitran MDK. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, hein? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha Lasmar. São 12 horas e 19 minutos. Uma boa tarde para você. E olha só, pessoal de casa, olha só você que assiste o programa da comunidade diariamente, fica ligado aqui, interage com a gente através dos nossos telefones, através do WhatsApp. Olha só o nosso WhatsApp firme e forte, fazendo parte das denúncias da comunidade. Sabe por quê? A dona Yang entrou em contato pelo WhatsApp com a nossa produção, reclamando de um bueiro que estava sem proteção, sem a tampa, causando risco de morte, risco de acidente lá no bairro Nova Vitória, lá no bairro União da Vitória, Zona Oeste de Manaus. O nosso repórter especial, Fred Rocha, recebeu a notícia da nossa equipe e foi até lá para mostrar essa dificuldade que a dona Yang enfrenta aí junto com seus vizinhos na casa dela. Vamos ver. O problema que tem tirado o sono dos moradores aqui no União da Vitória são os bueiros aqui nesta rua. Este aqui, por exemplo, a gente observa que ele não tem aquela grade de proteção que deveria existir. Inclusive, a calçada foi construída como se fosse a tampa aqui. Do outro lado da rua, um outro bueiro também tem prejudicado as pessoas que moram aqui nesta rua. A gente observa, inclusive, que o muro desta casa está rachado, justamente porque quando chove, esta área aqui fica totalmente inundada, na medida em que os bueiros estão entupidos. Inclusive, aqui neste trecho onde eu estou agora, uma vala apareceu aqui por conta do que a água tem feito aqui nos dias de chuva, de inundação. A situação tem tirado realmente o sono das pessoas aqui que estão pedindo melhorias aqui para este lugar, pelo menos para que a prefeitura venha aqui resolver o problema dos bueiros. E a gente ressalta também o perigo que eles representam. Este aqui tem até uma tampa, no entanto, a outra parte da calçada não tem, por isso, a água tem feito todo esse estrago aqui. Quem fez a denúncia para a comunidade foi a dona Yang Suami. Dona Yang, isso tem prejudicado bastante a sua casa. A senhora mora aqui, na esquina, e inclusive parte do seu quintal já está cedendo. Já está cedendo e toda vez que é alaga, fica tudo alagado aqui. E dá risco de cair aqui o meu muro, já abriu essa vala lá para dentro do meu quintal e eu queria que tomasse um providenciar, uma providência aqui, porque não tem condições. De repente, isso daqui pode cair em minha casa e eu queria que alguém viesse ver. Nessa situação já está assim, tem pelo menos quanto tempo? Está há uns dois meses. Uns dois meses a situação aí. Toda vez que chove, a água não cai mais num bueiro, já cai nessa vala aí e fica um monte de criança tomando banho por aqui, passando por aqui em risco. Só vão vir tomar uma providência quando cair alguém aqui nesse bueiro. Esse é o perigo que também existe, essa aqui é a rua Riacho Fundo, não é isso? Agora a gente vai ver a parte do terreno que está cedendo no quintal da casa da dona Suami Yang. E aí, olha só, a situação é tão complicada que inclusive ela teve que colocar aqui umas telhas, né? Inclusive para que as crianças aqui da casa não se aproximem do buraco. No entanto, a gente já consegue observar que tem aqui uma parte da vala que está aparecendo e conforme as chuvas, isso aqui tende a aumentar e o perigo é toda essa parte aqui desmoronar, não é isso? Toda essa parte desmoronar. E eu já fui no outro órgão da prefeitura, no Santo Itavina, ele só disse que vai mandar uma equipe e até agora nada. E eu queria que ele resolvesse a minha situação, porque eu tenho filhos pequenos e eu tenho medo de eles caírem aí dentro também. A situação é bastante difícil para as pessoas que moram aqui no União da Vitória, na zona oeste aqui da capital. Há pelo menos dois meses estão reivindicando essa situação e eles querem uma saída para essa situação até uma atitude emergencial da Secretaria de Infraestrutura do município. Inclusive nós já tratamos sobre esse assunto também da questão dos bueiros sem tampas. A Secretaria reconhece que são pelo menos mais de dois mil aqui na capital nessa situação e diz também que até o fim do ano pretende solucionar esse problema. Mas tem algumas áreas que precisam realmente de ações emergenciais, como aqui no União da Vitória. Portanto, essa foi a denúncia da comunidade hoje direto aqui da zona oeste da capital, mais precisamente no União da Vitória. Então volto com vocês ao estúdio. O nosso repórter Fred Rocha, ele que vai nas comunidades mostrar essas dificuldades e mostrou a situação aí da dona Yang junto com os vizinhos, né, que estão sofrendo, estão aí pedindo ajuda para que se resolva as dificuldades aí, principalmente dessa questão aí dos bueiros. E ó, eles enviaram para a gente, enviaram para a gente um vídeo feito de celular do momento quando acontece chuva, a enxurrada que fica lá e o perigo que fica a rua. A gente pode soltar agora, Ivan? Vamos ver aqui, ó, no vídeo. Olha como é que fica a rua da dona Yang, aí no Nova União. União da Vitória, no bairro União da Vitória. Aquilo ali é um colchão? Ou é um bote? Olha só como fica a rua Tomada. O perigo naquele bueiro ali, sem proteção, né, sem a tampa de alguma pessoa. Lá no fundo tem uma pessoa com guarda-chuva passando ali no canto. E aí as pessoas quando vêem ali tudo cheio, tudo inundado, querem ir pela sarjeta, né, para não ir na parte mais funda e termina passando em cima dos bueiros que ficam ali na lateral das ruas. Ó, esse rapaz aí, ó, de sombrinha, é uma criança ali. É uma criança. Então olha só o perigo aí que a dona Yang está relatando e está trazendo para a gente esse vídeo para ser divulgado aqui no programa de hoje, né? Então tá aí, o resultado da nossa produção, ela entrou em contato com a nossa produção, está mostrando aqui no programa de hoje, ao vivo, as dificuldades aí do bairro União da Vitória, que o nosso amigo Fred Rocha, nosso repórter, foi até aí com a dona Yang, quem fez a denúncia. Foi ela quem fez a denúncia e enviou para a gente esses vídeos. E, ó, o Ivan está me avisando aqui que a produção entrou em contato com a Seminf, né, e eles enviaram para a gente uma nota informando o que é que vai acontecer. Semana que vem, viu, dona Yang? Dona Yang e os moradores aí da União da Vitória. Semana que vem, segundo a Seminf enviou para a gente essa resposta sobre essas dificuldades, sobre essa questão aí dos bueiros aí abertos, aí causando perigo de morte até, que eles vão semana que vem aí com a senhora, vão aí na rua, tem essas dificuldades, vão mandar técnicos, vão tentar resolver. Se não resolverem, a senhora retorna novamente com a sua ligação através do WhatsApp, que o Fred vai de novo. O Fred vai levar dessa vez um colete à prova de bala, vai levar remo, bote. Se caso chover, ele vai fazer passagem no meio da chuva mesmo, mostrando aí como fica a rua depois da chuvarada, né? Então, dona Yang, está aí a notícia, a informação da Seminf é que semana que vem eles vão aí tentar resolver essas dificuldades. Nós vamos ficar no encalço deles, né, Márcio? 12 horas e 27 minutos aqui no programa da comunidade. A gente vai para o intervalo com as imagens da rua lá da dona Yang, no período de chuva. Olha como fica aí, ó. Olha como fica a situação no período de chuva na rua da dona Yang. E ela chama aí a atenção da prefeitura, de quem possa resolver. E a nossa produção foi até lá e vai novamente, se caso não resolverem. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente vai para um rápido intervalo. A gente vai para o intervalo com as imagens da rua.